Essa é a minha paixão Tô de ena, lorinha Tô de ena, mulata A moina me espera E tô de ena, lorinha Tô de ena, mulata Eu a lua na ela E tô de ena, lorinha Tô de ena, mulata Calorina me espera Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe e mexe que é bom Mas mexe e mexe que é bom Aqui só tem alegria Aqui só tem paixão Mas essa é a minha alegria E tô de ena, lorinha Tô de ena, mulata Eu a lua na ela Tô de ena, lorinha Tô de ena, mulata Mas a moina me espera Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe e mexe que é bom Mas mexe e mexe que é bom Tá todo mundo gritando Tá todo mundo pulando Mas essa é a minha paixão Todo mundo tá no cima do parque Gente, toma cerveja Eu a lua na galera Eu tô de ena, lorinha Tô de ena, mulata Mas a morena me espera Será que cê é o...